Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer um vídeo hoje de resenha, resenha não, primeiras impressões do Fix Gel para as sobrancelhas da Eudora e tá escrito aqui que ele tem o efeito Brown Lamination, não sei se dá pra vocês verem aí. Gente, eu vou ler o que fala aqui na descrição do produto e a gente já vai ver a embalagem dele. Eudora Glam apresenta novo gel fixador de sobrancelhas incolor que proporciona a fixação máxima das sobrancelhas por até 24 horas. Além de modelar, preencher e definir os fios com o efeito Brown Lamination, sua fórmula em gel de secagem rápida não borra e fixa os fios sem endurecer, deixar resíduos ou esfarelar. A prova d'água é altamente resistente sem danificar os pelos, sendo de fácil remoção após o seu uso. Seu aplicador de silicone possui cerdas macias que fixam e dão formas aos fios, alcançando desde os mais longos até os mais curtos de maneira uniforme, resultando em sobrancelhas naturalmente definidas ou oftalmologicamente testado. Eu fiquei um pouco em dúvida no modo de uso, porque fala assim, ó, aplique o gel fixador incolor realizando movimentos ascendentes na sobrancelha para levantar, modelar, definir e fixar os fios. Utilize-o sozinho em aplicação única ou construa camadas. Essa parte aqui me deu dúvida, ó. Seu uso sobre demais produtos de maquiagem para as sobrancelhas deve ser a última etapa. Então, eu entendi que usar eles com um lápis para preencher a sobrancelha ou um gel, uma pasta ou um pó teria que ser, por último, o produto, né? Eu tenho esse gel de sobrancelha aqui da Avon e eu não gostei da textura dele. Gente, eu passo ele depois que eu passava todos os produtos para fazer a maquiagem. Dá uma olhadinha, vocês vão conseguir ver que ele está meio branco, a ponta do pincel dele, porque ele não fica totalmente incolor. Na verdade, na sobrancelha ele até fica, só que depois ele esfarela um pouco. Eu não sei se é porque quando você passa por cima de outro produto, você põe o produto dentro da embalagem, isso pode alterar a fórmula, ou se realmente é porque o produto não dá muito certo mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o lápis, olha o tamanho que está o meu lápis para a sobrancelha. Eu fui apontar ele não rodar, mas eu peguei e mordi, gente. Enfim, vou passar o lápis para as sobrancelhas da Eudora. Esse aqui é a cor médio escuro, eu uso muito ele, dá para perceber, né? E assim, eu acho ele um efeito bem natural, bem certinho na sobrancelha. E eu sempre uso um pincel desse formato aqui, ó. Apesar que na ponta, na tampinha do lápis, ele vem um pincel, mas não é um pincel... Eu gosto mais desse aqui, porque aquilo ali é retinho, depois eu mostro para vocês como que é. Mas o foco é o gel de sobrancelhas, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui rapidinho. Ó, agora eu vou aplicar o gel para a sobrancelha. A embalagem dele é igual do delineador, assim, embalagem normal, com a característica dos produtos da linha Glenn. E aí, o pincel dele, ele é bem diferente, ó. Ele tem as cerdas somente de um lado, e são as cerdas, elas são macias, ó. Mas não muito, então, ela vai servir como um pentinho. E do lado de cá, eu não sei o uso para esse lado, acredito que nenhum. Mas ele é curvadinho, assim, pode ser que seja para fazer essa curva, né, que eles fizeram esses frisos aqui. Então, a gente vê que não tem nada, que nem parece que tem produto no pincel. Vou até colocar de novo aqui, pegar, para vocês verem, ó. Nem parece que tem produto no pincel, ó, mas ele está úmido. E aí, ele tem as cerdinhas, ó, menores no meio, que pega aí todos os pelinhos da sobrancelha. E aí, ele tem as cerdas. Bom, gente, vocês viram aí, que eu mostrei, né, um pouquinho mais perto. E assim, está bem firminho. Estou com uma sensação de que tem alguma coisa na sobrancelha, sim. Não é imperceptível. Totalmente incolor, ela é mesmo. E eu achei que ficou bem fixo a sobrancelha, ó. Passei a mão algumas vezes, mesmo assim, ela ficou bem penteadinha. No vídeo dá até para ver melhor do que assim, né, cara a cara. Para saber se ela é a prova d'água, eu vou precisar testar depois. Mas agora que não dá para fazer. Quem sabe dá certo de fazer uma resenha depois de alguns dias de uso. A gente consegue ter mais informações sobre esse produto. Mas, né, o intuito desse vídeo é para falar das primeiras impressões. Mostrar o uso dele, o resultado de imediato, assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se vocês já usaram esse produto da Eudora. Eu gostei bem mais do que esse. Infelizmente esse daqui nem dá para usar. Porque fica bem branquinho. Fica parecendo uma colinha, sabe? E esse daqui eu gostei. O formato do pincel dele é melhor. Tentei, é bem melhor a sobrancelha. É incolor. Deixa firminho, mas não deixa, assim, com aspecto de gel. De alguma coisa que está bem colado, né, no rosto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva aqui no canal. Um beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!